A CIDADE NO BRASIL Com uma aljala de setas, arco empunhado na mão Ligeiras asas nos ombros, o teu corpo despido E de amor ou de cupido, são os nomes que lhes dão Porém eu, Marília, nego que assim seja amor Pois ele nem é moço, nem é cego Nem setas, nem asas tem Ora, pois eu vou formar-lhe um retrato mais perfeito Que ele já feriu meu peito Por isso conheço bem Os seus compridos cabelos, que sobre as costas ondeiam São que os de Apolo mais belos, mais de loura cor não são Tem a cor da negra noite e com o branco do rosto Fazem marinho composto da mais formosa união Tem redonda e lisa a testa Arqueada, sobrancelhas A voz negra, visto honesta E seus olhos são sóis Aqui vem seu amor ao céu Que no dia luminoso O céu tem um sol formoso E o travesso amor tem dois Na sua face memórias Marilhas estão misturadas O pôr e as folhas de rosa Brancas folhas de jasmim E os robins mais precios E os seus beijos são formados E os seus dentes delicados São pedaços de mafo Mal vi seu rosto perfeito Nem logo um suspiro E eu conheceu a ver-me feito Estrago o coração Põe em mim os olhos Quando entendi eu não olhar Vendo o que vi abaixar A modesta vista ao chão Chamei-lhe um dia formoso E ouvindo seus louvores Com um gesto desdenoso Se sorriu e não falou Tentei-lhe outra vez o estar Em que estava esta alma posta Não me deu também resposta Constante eu se suspirou Conheço sinais e logo Animado de esperança Busco dar um desafor Alcançar do coração Pego em teus dedos nervados E querendo dar-lhe um beijo Cobriu-se todo de peixe E fugiu-me com a mão Tu, Marília, agora vendo Que amor o lindo retrato Contigo estarás dizendo Que é este o retrato teu Sim, Marília, a cópia é tua Que cupido é Deus suposto Se é cupido é só teu rosto Que ele foi quem me venceu Inscreva-se no canal